Seja bem-vindo a mais um episódio do Descomplicando e hoje é uma coisa muito importante que talvez você desconheça Progressões Vou te ensinar como criar progressões na sala de treinamento ou até numa praça ou numa garagem onde eu estou É muito importante, toca a vinheta Progressões, do mais fácil para o mais difícil Para quem vem da musculação, isso é um pouco difícil de entrar Mas é fundamental você entender a importância de ter uma progressão na sua metodologia de treino E basicamente essas progressões, elas ocorrem em movimentos que trabalham mais o movimento humano Ou seja, treinamento mais funcional, treinamento mais do cross Na musculação, até dá, dá Mas é um pouco limitado no movimento porque tem uma máquina envolvida E essa máquina, ela é, geralmente não é flexível Ela é, faz o movimento e ponto O movimento humano, tu trabalha, claro, o movimento humano Tá bom? Meio lógico E com essa progressão você consegue atender Desde a pessoa sedentária Até um atleta de alta performance Desde que você tenha entendimento de alta performance Mas o que eu quero entender é o seguinte Você pode aplicar tanto em idosos, crianças, adolescentes Ativos, intermediários, avançados Porque você vai ter uma metodologia na mão Onde você vai entender do mais fácil para o mais difícil E hoje eu vou falar para vocês Umas quatro progressões bacanas para você aplicar em seus treinos Essa aula é para personal trainer E estudantes até donos de academia Fiquem à vontade, tá bom? O primeiro vai ser o pull up Barra O segundo push up São as flexões de braço Eu chamo de apoio mesmo Afundo, nós chamamos também de passada Aqui no Supra, pelo menos, e comigo Eu chamo mais de passada do que afundo Eu botei afundo porque você deve conhecer mais por afundo Mas eu sempre chamo de passada E uma progressão de abdômen Sim, é sempre aquela coisa, né? Supra Infra E tá Não é só isso que existe Existem milhares de outros exercícios Que é importante a gente vai terminar com o abdômen hoje Vamos seguir de cima para baixo Para ficar uma cara de organização Tá? O pull up, gente Então vamos lá, galera Pull up é barra, né? Barra fixa Nós sabemos Deixa eu procurar meu superband aqui Tá aqui Na superband Porque muitas pessoas utilizam essa superband Para O aluno fazer barra Né? A borracha, ela vai ajudar Eu vou mostrar agora na prática como é que funciona essa borracha Vou tentar ficar diferente para vocês Mas essa borracha basicamente Ela auxilia para as pessoas fazerem um pull up Principalmente as pessoas mais fracas, obviamente Essa borracha, ela vai embaixo do pé E as pessoas fazem pull up geralmente assim, né? Uma borrachinha aqui, bonitinho E aqui a pegada pronada, tá? Um Dois Três A pegada supinada é inversa Aqui Um Dois Aí tem várias variações, né galera? Vamos brincar então? Ó Tem inverso Uma supinada E outra pronada Ai que frescura, Rodrigo Quebra de padrão Tá? Tu faz, sei lá Quatro séries De oito A primeira Assim Aí a segunda tu inverte Enfim Tem várias Pode adaptar várias situações Tá? Mas basicamente a borracha Ela serve para ajudar o aluno Tá? Para ganhar força Enfim Originalmente é sem borracha, né? Então a pull up sem borracha É o original Deixa eu tentar Não deu Ó Aqui Um Dois Três Enfim Tá, Rodrigo Como que eu chego Aqui Nesse pull up sem a borracha? Tem várias variações que eu vou mostrar Esse cachorro não tem como fazer Vou fazer aqui nessa parte Que é a maior, ó Não precisa nem fechar a mão, ó Pode ser um pull up atravessado Enfim Chegou nesse nível De conseguir fazer barra Você pode quebrar padrão Você pode ter exercícios mais difíceis Tá De novo Como chegar até aqui? Eu te dou um Um alerta A utilização dessa borracha Por expensa própria, tá? A vida inteira eu usei E eu uso se for preciso A questão é você ficar dependente dela De novo Tu concorda comigo? A borracha ela tá aliviando O meu peso corporal Logo A força que eu estaria fazendo Perguei meu peso Eu tô fazendo menos força Consequentemente A tendência de eu Ganhar menos força Utilizando a borracha A borracha É A tendência de eu ganhar menos força É maior Porque a borracha tá fazendo força Por mim Tá, mas como é que eu vou resolver isso? Progredindo por ele Progressão Tem aqui, ó Botei aqui Já comecei o vídeo com ele Isso aqui você deve ter em qualquer lugar Pode ser até onde eu estava Aqui, ó Tu pode botar uma barra aqui, ó Ou Dependendo do lugar onde tu tá Dando aula Você pode usar essa barra aqui, ó Então eu tenho essa estrutura Que você pode identificar Onde num lugar onde você dá aula Que você consegue colocar uma barra E você ir embaixo dela Mais ou menos aqui Porque aqui Está a sua progressão para o pull-up É Barbada Em vez de colocar o aluno lá de cara Você vai começar a entender O aluno vai começar a entender Como que ele pode fazer um pull-up Utilizando sem a utilização de borracha, no caso Aqui tem um TRX que eu acabei tirando Você pode usar um TRX Fazer um movimento de Puxar vertical Mas não é essa progressão que eu quero compartilhar com vocês Tem face pull também Pega uma polia do tríceps Sabe aquelas polias do tríceps? Sobe lá Ajoelha E puxa de cima para baixo É uma boa progressão também Deep up Dito isso Vamos lá Primeiro Supinado Lá É puxada vertical O pull-up É puxada vertical Não é puxada horizontal Tá? Então você tem que saber disso Sabendo disso Você precisa entender que Tem que estar embaixo dela Olha Eu estou embaixo da barra de agachamento Eu não estou aqui Eu não estou assim Não Eu estou aqui Beleza? Um Dois Três Pode ser supinado Pode ser pronado Encaixa as escapulas Firme Não é aula de como fazer um pull-up Tá? Um Dois Enfim O queijo tem que passar a barra E já Não tem como Não falar como fazer A escapa Ela tem que estar firme Não solta a escapula Firme Tá? Esse educativo Eu aplico sabe quando? Fase 2 do sistema Ou seja Quando ele está ali Terceira semana Quarta semana Treinando Firme Regular Eu começo Eu começo a apresentar ele Esse movimento aqui Na barra Porque Pode ser feito no TRX Pode ser feito no Facebook Beleza Mas Rodrigo Aqui ele está utilizando a perna Sim Exatamente por isso A perna ali Ele está dando uma roubadinha Tu pode tentar Falar para o aluno Tenta usar menos a perna E mais o braço Ele não vai conseguir entender muito bem Aí vem O próximo educativo Que talvez eu vou ter que baixar aqui Mas vamos tentar sem baixar Ao invés da perna estar embaixo Eu vou botar a perna um pouquinho mais para frente Aqui Aí eu vou descer Embaixo da barra Eu não vou descer assim Tá gente? Vou descer assim Olha onde está minha bunda aqui Tá? E vamos embora 1 Já está menos Menos as forças sendo utilizadas Na perna aqui no agachamento Tá? 1 2 3 Começou a ficar um pouquinho Deixa eu só descer um pouco Para continuar A minha aula Senão não vai dar Muito certo Eu sou um metro Eu tenho um metro e oitenta Né gente? Um metro e noventa Então Isso um pouco atrapalha Tá? Perna estendida Vamos dificultar A gente está dificultando Não sei se você percebeu TRX Face pull A perna embaixo Botei a perna um pouquinho mais para frente Agora eu vou tentar com a perna mais estendida lá na frente Sem flexionar o joelho Tá? Ó Aqui Acho que eu vou ter que subir um pouquinho mais Descer um pouquinho mais Vamos ver Ó Eu tenho que subir E o queixo passar a barra É assim que você vai avaliar esse exercício Não passou Viu? Vou ter que diminuir mais uns dois talvez Ó 1 2 Isso aqui você não vai fazer na mesma aula Né? Você vai anotar Ele vai fazer aquela primeira variação O primeiro educativo Ele vai fazer por uma semana Duas, três Vai depender da evolução dele Então você não vai precisar fazer isso aqui Você já vai saber quantos buraquinhos Tá? Vamos lá Ó Aqui Agora sim Estou quase com a bunda no chão Postura E 1 Desci na vertical 2 Desci na vertical 3 Desci na vertical Enfim Estou fazendo supinado Todas elas você pode fazer a variação De pronado Supinado Sabendo que pronado Ele vai para ser um pouquinho Mais difícil Do que o supinado Tá? Mas o foco é lá Ergueu o peso corporal Beleza Vamos dificultar muito um pouquinho mais Você vai pegar um banco Fique aí Não sai da aula Fica aí Relaxa Fica frio Vou pegar um banco de supino Vou botar aqui E vou botar o pé Em cima do banco De supino Logo Vai ter mais Peso corporal envolvido Do que antes Porque meu pé vai estar no ar Ó Aqui Estou embaixo da barra Fica um pouquinho Regula direitinho Desci Botei o pé E vamos lá Caixa de escápula 1 Vertical Ó Estou embaixo da barra Não estou aqui Estou embaixo da barra 2 3 Enfim Aqui já está na fase 3 Viu? Fase 3 Do sistema Mais um mês de treino Dois meses de treino Indo rumo A barra Rodrigo Nesse meio tempo Eu posso usar a barra? Pode Quer ver? Nem estava no script Posso fazer uma barra Pegar um banco Enquanto ele está lá Erguendo o peso Com o pé no banco Tu pode fazer um trabalho isométrico Aqui com ele Pula Segura 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 Trava tudo Segura Descansa 3 séries de 5 Aí cada uma Tu fica 2, 3 segundos Segura 1 2 3 Enfim Então tu pode ter essa dinâmica Sem problema algum Porque o aluno já vai Entender essa Essa dinâmica De fazer com o pé no apoio E pô Agora mais uma variação ali no banco Começou a ficar fácil Tu vai botar esse peso no colo Vai fazer mais Uma variação antes de Ir pra lá Ideias eu acho que é um pouco muito Mas vamos tentar Vamos ver Bota um pezinho aqui Bota um pezinho aqui E embaixo da barra 1 2 O que eu acabei de fazer aqui gente? O que eu acabei de fazer aqui? Botei a cabeça pra pensar Tu não concorda comigo? Que ele vai Evoluir A sua força vai evoluir Muito mais eficaz Muito mais rápido Usando essa progressão Do que simplesmente Botar ele lá Cheio de borracha Não tenha sombra de dúvida Brother Aqui é melhor Se tu tem um aluno Que quer fazer polícia E tal Tu tem um mês de treinamento só Cara Daí eu acho que é melhor lá mesmo Só que sem borracha Vai na barra Levanta ele Deixa ele descer sozinho Faz excêntrica Faz excêntrica É muito importante também Pula E segura a volta Tipo Vamos supor que eu tô lá Pulei Segura 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 Pulei Segura Segura É um bom educativo Pra pessoa que precisa ganhar força No pull up A vez que eu mais fiquei com dor Na dorsal Foi quando eu fiz lá no Cleiton 4 séries De 20 Desse exercício aqui Pula E segura a volta Nunca tinha feito Eu fiz 4 de 20 voando Achando que tava bom Sem mentira gente Eu não consegui tirar a blusa Minha esposa Eu não consegui levantar o braço Eu tive que fazer assim A Débora Minha esposa Teve que tirar a camisa Porque Não ia E mais de um dia né A dor fica A gente foi uns 3 dias Eu até gostei dessa dor Porque eu sou meio Psicopata do treino Tentei fazer de novo Não deu Teve uma vez Que eu fiz 4 séries de 20 Não vai fazer igual Quero sentir aquela dor Nunca mais Então Te batiza Faço 4 séries de 20 E depois me manda no stories Como é que ficou tua paleta Pronada Lá da barra lá em cima né Pula E segura 1 2 3 4 5 Pula 1 Enfim 4 séries de 20 Só ele Sem ninguém Sem nenhum outro exercício Pra intercalar Beleza Essa foi A progressão Do pull up Pé no chão 1 Tá fácil Afasta um pouquinho Bota o pé um pouquinho Mais pra frente No chão ainda Na vertical Tá fácil Estende a perna Na vertical 1 2 Pé no banco 1 Na vertical 2 Tá fácil Tá ficando forte Peso no colo Pé no banco E vamos embora 1 Depois Você vai Fazer o pull up Completo Tá bom Essa foi a primeira progressão Segunda progressão Fiz um de empurrar De puxar Agora Pra mim terminar Meu treino aqui de hoje Vai ter 4 Exercícios Que eu vou demonstrar pra vocês A gente vai fazer o apoio O que acontece O apoio O apoio Flexão de braço É esse exercício aqui Ok Tem uma progressão Pra chegar até aqui E outra Além desse Existem várias outras Variações Que você pode aplicar É isso que eu vou ensinar a vocês O aluno que ingressa Numa academia Na praça Ginástica Não interessa Onde Ele não tem força Pra fazer o apoio Não adianta Tu meter um HIIT Um ODE Com 30 apoios O apoio dele vai ser assim Alá Bolsonaro Que Cara vai ferrar o ombro Vai ferrar a escápula E o cara vai parecer um retardado No meio da sala Treinando E o teu E o teu O teu nível de autoridade Olha que absurdo Que absurdo profissional Fazendo aluno Fazer isso As pessoas enxergam Gente Então você tem que ter um O que? De novo Criatividade Beleza Como que eu faço isso então Rodrigo? Eu vou facilitar o apoio Olha o pó Olha o pó Olha o pó Sente pó Filma Filma Olha o pó Lona Porque aqui atrás Tem uma construção De um prédio gigante Que o pó Vem tudo pra cá O cara que tem rinite Que não treina nunca mais Aqui Joelho Postura Apoio Um Dois Três Não Difícil? Não Barbado Tá muito difícil Beleza? Sobe o nível Um Dois Esse aqui o aluno Já pode fazer Já na Primeira semana A não ser que o aluno Eu possa ficar de joelho São os 500 Mas tu não pode fazer em pé Um Dois Tá muito difícil Rodrigo Beleza? Um Dois Três E Só pensar Tá? Esse é o primeiro Ajoelhado Em pé Enfim Aí claro Como que a gente vai dificultando A gente vai descendo o nível Então antes era no joelho No chão A gente vai fazer um joelho No step Ficou um pouco baixo Botaria dois steps Mas vai Eu quero que vocês entendam O fundamento desse vídeo Tá? Tá aqui Não Aqui Não em pé Aqui Ó Tô diminuindo Tô chegando perto do chão Pode ser uma semana pra cada fase Duas semanas Cada um Cada um tem a sua progressão Aí beleza Lá pelas tantas E ponto muito importante Pra quem trabalha na musculação Pra quem trabalha em algum lugar Que tu consiga botar força Até na praça Viu É só você ter que comprar uma barra de pump Um stepzinho A pessoa consegue fazer um supino É fundamental você fazer trabalho de força Nas pessoas que precisam melhorar o apoio Tá? É a mesma predominância E no supino você consegue botar um apoio Dito isso Paralelo a essa progressão de apoio Você tem que estar aplicando a supino Supino com halteres Supino no banco Supino com barra Supino no rolo Não interessa Porque o supino você consegue botar carga Controlar o movimento Pra quando ele for fazer um apoio Ele tá um pouco mais forte Só agora que eu vim pro chão De joelho Existe uma outra progressão Que eu acho que Ah tá aqui Tem uma borracha que pode me ajudar Bom Vou usar aqui que é menos perigoso Do que usar ali Essa progressão aqui Ajuda muito A mulherada que tem dificuldade De fazer apoio Com Com os pés no chão Bota aqui Bota embaixo do seio Aqui em cima Sei lá E desce Olha a coisa linda Um Barbado Enfim Pra mim é muito fácil Pra mim não fazia nenhum sentido Pra alguns alunos Não fará nenhum sentido Essa progressão aqui Mas pras pessoas Que não conseguem fazer apoio É uma boa Preparação Antes desse aqui Que é o clássico Então olha só que legal Olha A quantidade De Cartucho que você queima Sem você apresentar Uma estrutura de treino Que começa do mais fácil Para o mais difícil E esse aqui não é o mais difícil Existem várias variações de apoio Que tu pode brincar Não tem mente cerebral aqui Mas tem step Um Dois Três Quatro Cinco Enfim Muitas variações Apoio Saltando Muitas variações Apoio pulando pro outro lado Quer ver? Olha só que legal Tu acha que é só burpe Se faz? Não Apoiozinho também dá pra fazer Tá vendo? Sente só Olha só que legal Só não sei se vai ter espaço aqui Se eu me Preciso me quebrar Você Só rir Ó Ó Ó Ricardo Seguinte Watch Tu vai fazer 20 apoios aqui Só que tem um porém Você vai fazer dois desse lado Dois do outro Dois desse lado Somando 20 E você não pode caminhar Por volta da caixa Você tem que caminhar Por cima da caixa Feito Rodrigo Bora Rodrigo Show E depois tu vai correndo na rua ainda Faz isso Dá a volta na quadra Vem E repete esse processo Dez vezes Repete esse processo Uma vez Repete esse processo Três vezes Sei qual é o nível do teu aluno Um Dois Três Quatro Pode ser pulando Pode ser caminhando Cinco Seis Vinte Quebra o padrão O aluno nem cansa Gente Cai na realidade Seu de profissional Mas Jogo de cintura Ó Outra Um Dois Três Quatro Prancha Com deslocamento lateral Em prancha alta Perfeito Pegou essa? Tá aqui o Pix Me transfere mil Depois dessa dica Ó Afundo e abdômen Mas Continua no próximo Pra isso você precisa Te inscrever no canal Tchau Tchau Não!